Se você ama cachorros e animais em geral, provavelmente gostaria que todos eles tivessem a oportunidade de viver em segurança junto a uma família amorosa, que dê a eles tempo e atenção necessários. Infelizmente muitos bichinhos vivem nas ruas e nem sempre encontram gente disposta a adotá-los. Mas temos uma ótima notícia, há também gente que dedica a própria vida a cuidar e a proteger esses animais. Uma família de Taiwan, por exemplo, resolveu acolher cães de rua. No começo eram poucos os animais renegatados, mas hoje eles são responsáveis por um abrigo com mais de 3 mil amigos caninos. Assim quando a família Yutso começou a acolher um pequeno número de cachorros, diante da situação de abandono de vida pelos animais no país. Com o tempo o número de cães foi aumentando e os recursos não eram mais suficientes para cuidar de todos adequadamente. Por sorte, uma pessoa deu aos Yutso a oportunidade de transferir o abrigo para um lugar muito maior. A família foi crescendo e não demorou muito para atingir o número de 3 mil cachorros, todos recebendo cuidados, veterinários, comida em um tempo. De repente o abrigo deixou de ser um mero projeto familiar e ele se tornou o maior santuário para animais de Taiwan. Sendo batizado de Miss Yutso Santuário da Senhora Yutso. Muitos dos animais atendidos no local haviam sido abandonados ou resgatados em armadilhas montadas por gente preocupada em proteger suas plantações. Apesar de o número de cachorros superar o número de pessoas que trabalham no local, o santuário funciona graças a uma equipe fixa e a voluntários que dedicam muitas horas de seu tempo apenas por gostarem dos animais e de vê-los felizes. A grande parte dos recursos econômicos usados para manter o local são obtidos de doações realizadas por pessoas que acreditam no trabalho feito pela família. Quando os animais adoecem ou precisam de acompanhamento, os veterinários do abrigo se encarregam de atendê-los. Mas quando são necessários outros procedimentos, alguns dos animais do abrigo não conseguem acaminhar naturalmente, seja por não terem patas ou por sofrerem de alguma doença que compromete os movimentos. a uma pessoa que fica dedicada especialmente à pressão e à produção de cadeiras, de rodas personalizadas e bem baratas. Tudo para fazer com que os animais tenham uma vida o mais próxima possível do normal. .